MÚSICA 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 Um mês Rodeado de glória És adorado Vinte e quatro horas O ser afim Santo, santo Inmançavelmente Santo, santo E eu Um homem tão falho E de E por os lábios Do que o Deus não vê Assim Viu de Então me Encontra Com essa Casa Sua palma E me Encontra A fé E purifica Então me Encontra Com essa Casa Sua palma E me Encontra A fé De E purificação Deixe-me aqui Encontra E se eu Encontra E se eu Encontra E se eu Encontra A mim Para o Para o meu Teu Amado Se me Deixe Um Amor Vai perguntar Somente pra tua glória Somente pra tua glória Então me volta Com essa casa do altar E me transforma Vem se purificar Então me volta Com essa casa do altar E me transforma Vem se purificar Vem pra mim Vem como escorri Vem se aúdo aqui Que disseram Que nunca pra te ver Meu Deus Vem me abrir Como eu falei A disertão Como disertão Pra o teu chamado E me transforma Vai ser o dano Pra tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória Geração Geração eleita Vem se aqui Sacerdote o real Vem se aqui Como exudivo de Deus Vem se aqui Vem se aqui Na tua glória Geração eleita Geração eleita Vem se aqui Vem se aqui Sacerdote o real Vem se aqui Vem se aqui Como exudivo de Deus Vem se aqui Vem se aqui Na tua glória Canta 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 Vem se aqui Vem se aqui Então usa-me Vem se aqui 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 Para tentar Pra Tua glória Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória E de mais que bem Somente pra Tua glória E de mais que bem Pelo século do século Agora é Tua Não importa O qual foi o Tua Agora é Tua Agora é Tua Agora é Tua 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 Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Glória Viva 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 E de mais que bem E de mais que bem Diente pra Tua glória